Fala aí galera, beleza? Aqui é o Apache, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, no vídeo hoje eu vou estar trazendo aqui o vídeo sobre as armas secretas do COD Mobile. Primeiramente eu queria estar me desculpando por não ter trago o vídeo ultimamente, é por conta que meu celular não está gravando o gameplay, a gameplay grave do nada some, tá ligado? Quero pedir desculpa em relação a isso. E eu espero que vocês curtam o vídeo, se curtirem deixe seu like, compartilhe e é nóis. Era isso que eu queria dizer aqui no início do vídeo e siga com o vídeo. Valeu galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chocos, isso aí. Abertura 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 A bezpieécia A un selvagem Abertura Watch this Take care Já Vai Atenção Abertura O que é isso? 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 O que é isso?